Olá pessoal do canal Lares e Lugares, eu sou o Leonardo e eu estou fazendo agora um tour atualizado do meu quarto porque eu comprei algumas coisas bem legais, redecorei, organizei e agora eu vou mostrar como que está agora aqui tem um muro de Berlim então esse aqui é o projetor cruza e olha que legal, só falar e muda e é inclusive do casco viejo eu tentei dar uma de colono e agora estou começando a plantar aqui não mudei nada, a única coisa que eu mudei e parecia que a pessoa colocou no lixo porque justamente não queria limpar bem, então eu vou... vou atualizar aqui o meu quarto porque tem as coisas novas então tem essas duas bandeiras que eu já tinha esse mapa novo é o mapa da Itália tem literalmente todas as cidades e vilas que tu imaginar na Itália está aqui tem inclusive aqui as distâncias em quilômetros e em horas, então é bem legal aqui então tem um Leonardo num infarto do Leonardo Leonardo da Vinci que nós compramos em Florença tem todos, ó Rafael, Galileu, Leonardo, Michelangelo, Maquiavel tem até o Davi ali, ó aqui tem um morro em Berlim isso tu comprou na internet, né? é, é de verdade, tem inclusive a identificação dele vem junto tem aqui umas suculentas que eu estou tentando plantar e uma vela porque é uma vela esse mapa aqui também é novo, é o mapa do sul tem todas as cidades aqui então essa aqui é a minha coleção de placa de carro todas são de verdade essas quatro aqui já tinha, da Flórida a da Rua, Ohio e Illinois essas quatro já tinha e essa daqui é do Panamá, eu comprei lá como uma lembrancinha e é inclusive do Casco Viejo eu quis comprar especialmente do Casco Viejo porque era a área que a gente tinha ficado ai meu Deus tem umas três bandeiras aqui nos mapas que eu te tinha mostrado não é novo eu tenho a minha mini horta que eu decidi comprar eu tentei ter uma moleculona e agora estou começando a plantar manjericão e aqui é um orégano pra cá eu tenho aqui minha coleção de livros que é uma biblioteca minúscula mais coisa de russo mesmo que eu estava aprendendo tem a bandeira do Panamá é uma versão pequena porque não tinha mais espaço para colocar e aqui é onde eu deixo o projetor aqui é a minha mesinha do lado meu criado mudo a minha cama que eu já tinha mostrado e aqui também que eu coloquei as missões do Apollo deixei aqui isso daqui é um ventilador não é só um ventilador é uma máquina de vento até eles falam que é uma máquina de vento porque é extremamente forte isso daqui eu não comprei eu peguei de um lixo tava em ótimo estado só tava sei lá sujo, precisava limpar e parecia que a pessoa colocou no lixo porque justamente não queria limpar daí a gente pegou aqui não mudei nada a única coisa que eu mudei é o invertir o mapa da Irlanda porque antigamente eu tava usando a parte de cima da ilha agora eu tô usando a parte de baixo só pra mudar um pouco aqui as bandeiras eu não mudei nada aqui tem a do Epcot as moedas eu não mudei nada aqui eu comecei a fazer também uma coleção de cédulas como se eu não fosse filho do meu pai eu estive na casa de cama que vocês viram nos stories se vocês não viram podem seguir lá no Instagram arroba laresdelugares é isso e essa é a minha cédula favorita porque tem cheiro de maple syrup que é famosa no Canadá e é bem bonita isso aqui eu fiz no coral coral draw fiz tudo e isso daqui ó é 500 cruzados no Brasil deve valer o que? um centavo? nada nada mas isso daqui é a 5 reais que eu coloquei Oi então esse é meu quarto de noite eu coloquei aqui o led e tem embora eu tenha aqui o controle do led aqui não vai aparecer não? mas aqui o controle do led tem tipo o que? umas 15 cores eu tenho aqui um site um aplicativo do led que eu consigo regular escolher literalmente todas as cores possíveis o modo até o timer pra escolher quando que o led vai desligar então ó aqui eu acho que deve aparecer né? é agora sim tá então aqui é o aplicativo eu coloquei bem um azul escuro mas eu consigo colocar aqui ó e vai mudando aqui vou colocar um vermelho mudo aqui um rosa meio que um roxo e assim eu escolho todas as cores aqui então eu posso escolher aqui uma das funções já feitas colocar assim eu nunca usei isso porque acho meio brega mas tem se eu quiser agora eu devia pegar eu coloquei aqui pro som então ele pega a minha voz e vai mudando a cor aqui atrás eu consigo escolher que cores que eu quero ó vou continuar a falar e eu vou mudar aqui as cores sozinho e ó que legal só falar e muda dá pra colocar música também aqui é o modo cinema que eu consigo colocar meu celular pegando pro filme e ele vai mudar a cor e aqui é a câmera que eu consigo selecionar uma cor e vai mudar ali bem então eu também tenho uma tela pro projetor porque eu comprei um projetor e não foi tão caro assim e ele é muito legal eu coloco ele aqui e pego ali eu coloco aqui a tela do projetor e demora um minuto e meio pra eu arrumar desde pegar a tela até sair a projeção então a tela tá pronta agora você precisa configurar o meu projetor então esse aqui é o projetor que eu uso ele é bem pequeno mas é bem bom ó então ele assim e aqui eu consigo regular pra focar eu conecto aqui e como aqui a altura não é a ideal eu preciso pegar uma coisa pra colocar um suporte eu pego eu pego essa linda pintura que minha irmã fez eu usei esse suporte aqui pra dar uma altura agora tá lá e eu só preciso arrumar aqui a altura então eu quis pegar um projetor que tivesse acesso a Netflix porque tem vários projetores que não tem a Netflix bloqueia fica a tela preta eu tive que escolher um que fosse barato pequeno e que tivesse a Netflix e encontrei esse suporte aqui que foi bem bom então vou colocar aqui sei lá La Casa de Papel que eu tava assistindo agora terminei agora tenho que conectar o HDMI bem então agora eu vou mostrar pra vocês a bela tchau da La Casa de Papel porque eu tava assistindo alguns dias atrás e já terminei mas eu vou colocar pra mostrar como que é o projetor eu vou usar o JBL que embora o projetor tenha o som não é muito bom e isso daqui é digno de um cinema dentro de casa e eu não sei porque eu preciso sair de casa porque tem que literalmente tudo então deixa a minha JBL aqui porque dá um som de cinema porque eu fico aqui deitada e tem um som aqui com uma projeção ali JBL é essa caixa de som né é, aqui deixa eu mostrar de novo que é essa caixa aqui que essa nós já tínhamos né é do teu pai bem então isso aqui eu comprei com meu dinheiro praticamente tudo no meu quarto eu comprei com meu dinheiro eu consegui comprar por causa que no meu aniversário eu ganhei uma quantidade pequena de dinheiro das minhas tias, das minhas avós, dos meus pais e esse dinheiro eu pegava colocaram uma conta poupança que meu pai criou pra mim muito obrigada e depois quando a gente sair do Brasil eu peguei esse dinheiro eu converti em dólar e eu me dei o luxo de comprar algumas coisas e eu deixei o resto do dinheiro guardado bem, então como eu tenho meu cinema e eu gosto de usar o difusor pra ficar um cheirinho no meu quarto é bom porque eu adoro cheirinhos eu coloco o difusor aqui assisto um filme, alguma coisa do tipo e eu coloco esse é o difusor é que é um aparelho que faz cheirinhos com óleos essenciais e tal cheiras frescuras é parece bem fresco só que é bem bom eu gosto então eu ligo aqui configuro coloquei aqui pra uma hora agora dá pra ver que tá saindo é cheiro de limão siciliano agora que eu tenho e eu ligo a luz e eu coloco pra combinar com a cor que eu coloco no led deixa eu mostrar uma assim ó uma cor pra que combine então assisto o filme com um cheirinho com a mesma cor e fico aqui deitada nada melhor e aí e aí e aí e aí